Bruno, o que você está fazendo, filho? O que você está fazendo? É? Cadê a mamãe? Ai, ai, faz doido, papai. Olha aqui, papai. Eu acho que todo mundo conseguiu um grande trabalho hoje. Eu não vou esperar. Vai dançar, vai dançar. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Tchau, tchau.